Foi que eu nasci, cumpri o Teu querer, paz ao que está em meu coração. Venha a cada dia, que eu venho a passar, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Venha a cada dia, que eu venho a descer, como é a minha amor, estar ao Teu lado, 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 estar ao Teu lado. Venha a cada dia, que eu venho a passar, estar ao Teu lado, 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 Tchau, tchau.